O que é o tema do vídeo de hoje? Ah, vocês sabem, né? Lógico, coloquei no título. Enfim, é isso mesmo, mais três customizações, aquele trio básico que vocês gostam, que vocês adoram e que a repercussão é sempre muito bacana e que automaticamente já está, na verdade, já está virando assim meio que a marca aqui do canal. Se a gente for lá na nossa playlist, nos nossos vídeos, é o que mais tem três ideias de customização, porque vocês realmente gostam muito e automaticamente a gente ama também, ama produzir, ama pensar nas peças e, enfim, é feito com muito carinho e hoje não é diferente. Mais três ideias pra vocês, feitas com muito amor e muito carinho de coração. Pra quem está chegando agora por aqui, meu Instagram é arroba carolninamartins. Minhas redes sociais são essas e eu te convido a se inscrever no canal e ficar comigo nesse vídeo e em todos os outros. Bora lá, passo a passo. Bom, aqui tá o meu primeiro shorts, uma bermudinha que tá meio larguinha aqui embaixo e essa parte aqui de baixo, ela tá meio manchadinha. Então, eu vou começar cortando bem nessa direção, acima aqui de onde começa o gancho. Cortei de um lado, depois eu dobro e corto do outro. Vou cortar desse jeitinho aqui. Geralmente, eu corto separado por ser tecido grosso pra não perder o fio da tesoura, pra não estragar o fio da tesoura. Aqui, ó, tá bem abaixo do bolso, então, não tem nenhum problema, não vai prejudicar. Vou pegar um outro shortinho meu, que esse aqui, o problema tá numa outra parte, então, vou cortar também. E aí, eu vou encaixar nessa altura. Vou riscar pra saber a posição exata. Depois, eu vou cortar, tirando todo o excesso. Como esse shortinho é de uma malha mais fininha, aí sim eu corto os dois de uma vez só. E aí, agora, é só juntar os dois. Eu vou virar aqui a parte de cima do avesso pra encaixar. Pra não ficar torto, a gente encaixa as laterais e depois acha a costura do centro. As extremidades, né? A gente prende as extremidades, que é pra garantir que a distribuição fique certinha. Daí, é só espalhar, prender tudo direitinho e passar uma costura. Tá prontinho. Aqui não dá pra ver direito, mas no corpo ficou bem parecido com um short, saia bem bacana. Agora, essa minha saia, ela é um pouco curta e eu quero alongar. Mas, em vez de colocar a emenda na barra, eu vou cortar e colocar no meio. Então, assim, eu vou tirar uma tira, vou cortar aqui uma tira dela, deixo no cantinho. Pego uma malha minha com um caimento bem parecido com o da saia preta. Dobro. Aí, venho com a minha saia, com a parte de cima, posiciono em cima pra ter uma noção exata do quanto cortar. risco, coloco embaixo também, meço pra ficar direitinho toda a faixa. No meu caso, eu alonguei 12 cm, tá? E aí, eu risco. Risco assim como se fosse a continuação mesmo. A minha malha preta tá dobrada já, tá? Que é pra cortar frente e costas. Prende com alfinete pra não ter nenhum probleminha na hora de cortar. E aí, você passa a tesoura desse jeitinho. Agora, é só costurar as laterais e depois juntar com a parte de cima e com a parte de baixo. Ficou desse jeitinho, que no corpo também ficou bem bacana. Minha terceira saia é uma saia peplum de neoprene. E eu só quero dar um charme nela. Então, eu vou aplicar essa minha renda aqui. Tanto pode colocar em cima, no meio, como embaixo. A ideia inicial até era colocar embaixo, mas a renda não era suficiente. Então, eu testei aqui nessa parte e gostei bastante. Aqui, eu vou fazer com agulha e linha. Então, eu dou um nozinho na ponta com fio duplo. Travo ali a minha linha. E depois, eu começo prendendo só a parte de cima da renda, tá? Porque como a parte do peplum, a parte de baixo, é toda godezinha, toda larguinha. Pra não ficar prendendo e estragar o caimento. Ficou desse jeitinho. Olha só, a parte de baixo solta. Mantém o caimento da saia bem bacaninha. E aí, o que vocês acharam? São bem fáceis, né? São fáceis, assim. Eu tentei pensar em modelos, em customizações pra todos os níveis de conhecimento. Em habilidades manuais, com costura, sem ser máquina de costura, enfim. Pra alcançar todos os níveis de conhecimento. Pra que todo mundo se sinta acolhido aqui no nosso canal. Gostando, já sabe como é que funciona? Dá um cutucãozinho aqui embaixo nesse coração, sabe? Dá um cutucãozinho nesse coração. Pra ajudar a nininha aqui. Pra ajudar o crescimento do nosso canal. Se inscreve no canal, se você estiver chegando agora por aqui. E coloca nos comentários. O que você achou? Se você tem dúvidas, sugestão. O que você achou desse vídeo, de outros. Chama alguma amiga sua que ainda não conhece o canal. Que você acha que vai gostar do nosso tipo de conteúdo. Pega o compartilhar. Compartilha pelo menos um dos vídeos. Ou o canal inteiro com essa pessoa. Nos ajude a fazer com que esse canal cresça cada vez mais. Pra que a gente continue por muito, muito tempo aqui. Caso você faça, pode me marcar lá no Instagram. Arroba Carol Nina Martins. Beijo, beijo grande. E até o próximo.